Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos ter o unboxing e análise de uma placa de som USB que eu comprei no Mercado Livre. Então, conforme for a análise, a gente vai recomendar ou não o vendedor. E se for boa mesmo a placa, eu deixo o link para vocês comprarem aí, ok? Por que eu comprei uma placa de som USB? Eu comprei uma placa de som USB por causa do meu desktop, para capturar sons no meu desktop, microfone. O que acontece? Se você colocar um microfone direto na entrada de áudio do desktop, aquela entrada rosinha, por conta de aterramento, sempre tem um chiado. Ele sempre fica com um ruído. Então, por isso, eu comprei uma placa de som USB. Levou 13 dias para chegar, não é? Mas, razoavelmente aceitável. Vamos ver aqui agora. Está aqui ela. Placa de som Vention. Vamos ver aqui agora. Vention. Esternal Sound Card Silver Metal Type. Scratch and Check. Ó. Embalado. Olha só. Que legal. Vamos ver agora aqui. É de metal mesmo. É de metal. Agora, vamos lá no meu desktop. E vamos testar a placa de som. Como é que funciona a captura. Está aqui a entrada de áudio dela. Agora, vamos conectar a plaquinha de som USB no computador. Ok. Foi conectada. Agora, vamos ver. Vamos fazer um LS USB. E está aqui ela. Semidia Electronics Incorporated Audio Adapter. Unitec Y247A. Vamos dar uma olhada. Como é que ela. Se ela foi. Cate. Proc. Ação. Cards. Está lá ela. Foi reconhecida. E já está. Como uma placa de som. Reconhecida no sistema. Agora, vamos dar uma olhada no mixer. G-Mixer. Dispositivo. USB Audio Device. Que é a nossa placa de som USB. Está aqui. O microfone dela está desabilitado. Vamos habilitar. Está aqui. Está aqui. Preferência. Já vem com 20% aqui na captura. Ele não tem microfone boost. É só essa aqui. Legal. Agora, vamos testar no Audacity. E vamos ver. Não é? Se é tudo aquilo mesmo. Se realmente ela elimina o ruído. Aqui vamos ver. A fonte. USB Device. Está aqui. E ela. Tem um canal só. É mono. A placa USB. Porém, eu nunca vi. Placas USB que fossem estéreo. Elas sempre capturam. Em monofone. Vamos lá, então, pessoal. Vamos testar a placa de captura. Um, dois, três. Testando. Testando a captura do áudio. Na placa de som USB. Muito bom. Excelente. Excelente resultado. Não teve. Teve o mínimo de ruído. Muito boa. A qualidade de captura de áudio. Mas, como todo dispositivo USB. Vai ser mono. Vai ser monofônico. Eu nunca vi nenhuma placa de som USB. Ou microfone USB que fosse estéreo. Mas, isso aí é o de menos. A qualidade do som é fantástica. E é o mínimo de ruído. Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem. Efeitos. Normalizar para ver o... Fica a mínima coisa. No início. A mínima coisa de ruído. E depois, ruído nenhum. Ok, pessoal? Então, essa placa de som é altamente recomendável. Vocês podem comprar sem medo. Vai funcionar no Linux de vocês. No PC Linux também. Não é? No Linux de vocês. Ela é reconhecida automaticamente. E cumpre aquilo que promete. Que é tirar o ruído. Minimizar os ruídos. É o mínimo de ruído. Fica com essa placa. Excelente, então. Qual é que é o detalhe? Você tem que colocar um microfone razoavelmente bom nessa placa. Porque ela não faz milagres. Ela diminui o ruído causado pela estática. Por causa do circuito interno dela. Mas, o que que acontece? Se você tiver um microfone ruim. Ela não vai fazer milagre. O microfone tem que ser, tipo assim. 50% o microfone e 50% a placa. E aí o resultado dá 100%. Ok, pessoal? Eu vou deixar o link para o vendedor na descrição. Altamente recomendado. Vale a pena. O vendedor é bom. Então, vocês podem comprar sem medo que vai funcionar. Ok? Como eu sempre digo. Deixe um like. Assinem o canal, né? Se inscrevam no canal. E compartilhem, que ajuda muito o canal a crescer. Ok? Um abração. E até o próximo vídeo. Tchau.